Então vamos aqui a um, a meditar nesse texto sobre a parábola do banquete de casamento ou a parábola da anúpsia, da festa de anúpsia, diz assim em Mateus 22, do 1 ao 14, o texto é grande, mas é bem interessante, Jesus lhe falou novamente por parábola dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir, de novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparem meu banquete, meus bois e meus novidos gordos foram abatidos e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento, mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, os restantes agarrando os servos maltrataram-nos e os mataram, o rei ficou irado e enviando o seu exército destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse-lhe a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para os banquetes todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala de banquete de casamento ficou cheia de convidados, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Veja como esse texto é muito interessante. Esse texto faz uma previsão todinha do plano de salvação. Por isso que o versículo 1 diz, o reino dos céus é como? Ou seja, Jesus usa aqui uma analogia sobre o reino dos céus. O reino dos céus é muito profundo. O reino dos céus envolve Israel, o plano de Deus com os judeus e o plano de Deus com a igreja. Eu vejo muita confusão teológica no entendimento da salvação, porque as pessoas não conseguem entender que Deus tem um plano que envolve judeus e gentios. Olha só como é bem explicado isso aqui. Aí eu vejo algumas aberrações teológicas, porque não é possível, não entendem. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Quem é esse rei? Deus. Quem é esse filho? Jesus. O filho de Deus. Deus. O que é esse banquete? Esse banquete é a salvação. É vir saciar, é vir fazer ser consumadas as necessidades, satisfazer as necessidades mais superiores dos seres humanos, que é a imortalidade, a vida eterna. E diz que esse rei enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Os servos são quem? São os profetas, os mensageiros de Deus, de qualquer dispensação, seja os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, todos os pregadores do reino de Deus, do Evangelho, pregadores que trouxeram a palavra de Deus ao mundo, enviou seus servos aos que tinham sido convidados. Quem são esses convidados? É aqui onde começa o primeiro erro teológico. Diz que Deus tinha um povo especial que era convidado para a salvação. São quem? Os hebreus, os judeus. Jesus disse, eu não vim a esse mundo senão para a casa perdida, para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, os convidados especiais de Deus para a salvação eram os hebreus. Esse é o povo eleito, é o povo escolhido para o banquete. Mas aqui diz o seguinte, no versículo 3, mas eles não quiseram vir. Historicamente, você vai ler o Antigo Testamento e você vai ver quantas vezes o povo hebreu rejeitou os seus profetas. Deus mandava mensagem de arrependimento, de conversão, e muitas vezes eles mataram muitos dos profetas, apedrejaram, perseguiram. De novo enviou outros servos. Diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus ouvidos. Versículo 4. Tudo está preparado. Venham para o banquete. Mandou mais profetas. Olha só. Aqui mostra no plano de salvação, Deus tentando de todo jeito, por séculos, tentando trazer o povo hebreu para o plano da vontade de Deus. Mas o versículo 5 diz, mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e os restantes agarrando os servos maltrataram-nos e os mataram. Então mostra que os convidados, que são o povo hebreu, muitas vezes matou os profetas. Como nós vemos no caso de Jeremias, que foi preso, Isaías cortado ao meio. Elias, que foi aquele inferno de Jezabel, perseguindo ele. E Deus foi vendo que o povo rejeitava, o povo hebreu rejeitava. Aí diz o versículo 7. O rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Olha só. Aqui está falando que Deus enviou o seu exército. Agora veja só. Deus, ele tem poder sobre a humanidade. A Bíblia diz que ele move o coração do rei como ele quer. Muitas vezes Deus põe em até reis maldosos ou em pessoas violentas, para que em determinado momento aquela pessoa faça a vontade de Deus. Por exemplo, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele destruiu Israel. Destruiu, fez aquela destruição, acabou com o templo de Salomão, levou o povo cativo para a Babilônia. Mas a Bíblia diz que foi Deus que levantou Nabucodonosor para castigar o povo judeu. Então aquele exército da Babilônia que estava destruindo o povo de Israel, estavam sem saber, fazendo a vontade de Deus. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles, que é a cidade de Jerusalém. E várias vezes Jerusalém passou por isso. Várias vezes Jerusalém foi destruída, foi cercada, foi sitiada. A última vez foi logo depois que Jesus falou isso aqui, com o general Tito no ano 70, mais ou menos 40 anos depois dessa parábola, Jerusalém foi totalmente destruída. Então nós vemos aqui que essa parábola é uma parábola que mostra o reino de Deus envolvendo primeiramente o povo judeu. Até aqui vem falando do povo judeu. Como os judeus rejeitaram Jesus, a salvação se abriu para o povo gentil. Gentil são os povos das outras nações. Então disse a seus servos, no versículo 8, Deus falando, né, o rei, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos, ou seja, o povo hebreu não quis. Aí Deus falou, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. É aqui onde é aberto o pano de salvação para o mundo inteiro. Vá em transesquinas e traga todo tipo de gente. Traga todo mundo para a minha festa, para a festa da salvação. Todo mundo que vocês encontrarem. Então pode trazer índio, negro, chinês, o que vocês encontrarem aí. Ladrão, prostituta, está aberto para todo mundo vir. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. Olha, preste bem atenção nisso. Agora está entrando dentro da igreja que tipo de gente? Gente boa e gente má. Então é bobeira, as pessoas se escandalizarem com coisas, escândalos dentro da igreja. É mistério que aconteça. Porque entrou gente boa e gente má. Gente que não está realmente arrependida. Gente que ainda está viciada em seus antigos pecados e crimes. E a Bíblia diz que essa sala de salvação, essa sala de banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas não eram bem aqueles dos primeiros convidados não, hein? No banquete da salvação, os primeiros convidados foram os hebreus. Mas rejeitaram, Deus mandou trazer todo mundo que pudesse. E veio um montão de gente boa e gente má. As igrejas estão cheias, mas não se enganem não, pensando que todo mundo que está na igreja está salvo. Aceitei Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida, canta louvores. Opa, está cheio de gente para as igrejas. Só que é o seguinte, espiritualmente, Deus está vendo quem está com as vestes para a festa e quem não está. Quem está vestido realmente com a salvação. Mas quando o rei, versículo 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando o vestido impcial. Olha aí. Deus está percebendo que no reino dele, na festa da salvação, no banquete para a salvação, tem muita gente que está no meio da festança, está lá até no púlpito, mas não está com vestido impcial. Aí vai vir o momento do juízo. A última fase do reino de Deus é quando Deus pergunta, amigo, versículo 12, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ó, é o momento do juízo. Então, na fase final do reino dos céus, é onde Deus vai fazer o juízo. Opa, amigo, você estava na igreja, mas você não estava com as vestes de salvação. Aí tem muita gente que está pensando que está na festa de casamento, que está na festa da salvação, mas o versículo 13 diz, Amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choros no gelo de dentes. Então, muita gente que está no meio do povo de Deus vai para o inferno. Porque mesmo ele estando batizado e participando da ceia, espiritualmente ele não está com as vestes brancas. E aí uma das fases mais célebres de Jesus é essa. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos hebreus foram chamados, poucos se salvaram. Muitos gentios foram chamados, Mas poucos estão com vestes brancas e serão salvos. Então, essa parábola resume bem o que é o reino dos céus. É bem esclarecedor, mostrando que tinha convidados especiais e depois os outros convidados, que são gentios. É isso aí, essa é a palavra de Deus. Obrigada. Obrigado.